Existem vários aplicativos que servem para você anotar coisas. Então, eu vou te dar três sugestões aqui que você pode utilizar. Ou você pode utilizar o próprio aplicativo Keep, tá? Então, você abre a sua lista, a sua bandeja de aplicativos e procura por Keep. Na verdade, ele fica salvo como Notas do Keep, né? Aqui, ó. Notas do Keep. Esse aplicativo aqui. Então, tem como você criar notas. Essas notas são como se fossem post-its, né? Aqui, ó. Tá falando para atualizar. Vou apertar em atualizar. Se você for ver, ele parece post-its, ó. Cada um desses... dessas notinhas aqui, ó. Supermercado, feijão, arroz, sabonete. Isso aqui, ó, é como se fosse um post-it. Quando eu abro, eu vejo mais informações dessa nota. Então, por exemplo, aqui, ó. Endereço dentista, título da lista, tá vendo? Título da nota, enfim. Então, aqui são os post-its. Para criar um novo, é só apertar no mais, colocar um título. E depois, aqui embaixo, você escreve, né? A nota. Você coloca a anotação que você quiser. Isso pode... você pode utilizar esse aplicativo. Ah, Bruna, eu não tenho esse aplicativo. Como é que eu faço? Então, é só instalar. Então, essa é uma sugestão. Outra sugestão é você anotar pelo aplicativo Documentos. Então, aqui, você abre a sua lista de aplicativos e procura por Documentos. Aqui, ó. Documentos Google. Você pode utilizar esse aplicativo também. Ele é como se fosse um Word para computador, né? O aplicativo que você anota coisas também. E uma terceira opção, né? Seria a própria planilha. Então, você pode salvar em formato de planilha, né?